A CIDADE NO BRASIL Eu acho que esse é o meu segredo para desacesso. As pessoas não estão distraídas, não deixam passar o camelo, mas deixam passar a mosca. E, ou seja, aflitas por coisinhas, nem não pelas maravilhas e pelas oportunidades que lhes está à mão. Eu acho que a cabeça para trabalhar bem precisa estar ajada. Por exemplo, quando nós estamos com os testes, há sempre uma coisa que não fica na cabeça. E muitas vezes, antes do intervalo, é que nos lembramos das respostas. E sabe-me o que é o clássico que o café faz mal? Porque é uma maneira de substituir insubstituível, que é o descanso. E a vida é feita de sonhos, porque muitas vezes, quando nós mudamos de sonhos, mudamos de ideias. E eu, o meu sonho sempre foi ir para a NASA. Eu sinto que só tive a oportunidade de pensar nele, quando estava distraído. E os sonhos são para se concretizar. A vida é feita de sonhos e os sonhos são vontades de viver, não são coisas que se desperdicem. E nós temos que correr atrás deles até ao fim. Correr, 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 até ao sonho seguinte. Mesmo não consigamos alcançar, sabemos que ficamos um passo à frente, quando estamos no princípio. E como o meu sonho é trabalhar na NASA. Mais concretamente, é olhar terra de fora. Eu só vou parar de sonhar neste sonho, quando estiver agarrado por um braço robótico, na Estação Espacial. E, como dizia o Sr. Luther King, I have a dream. E não se esqueçam, só você quem descansa. Obrigado. Obrigado.